Em primeiro lugar, desejar uma excelente Semana Santa a todos, da ciência, a todos que estiveram assistindo neste momento. Dizer que Semana Santa é uma semana de família, é um momento que a gente interage, reúne a família, faz nossas orações, viram sempre o bem comum. E iniciar Semana Santa nessa grande distribuição aqui, de mais de 5 mil cestas básicas, mais de 10 toneladas de peixe, eu tenho certeza que é uma extrema felicidade para qualquer agente público, eu que sou de prefeito. Botar na mesa dessas pessoas que precisam, não somente da Semana Santa, mas em todo o período, mas neste momento, que precisam da alimentação para a sua família. Eu fico muito feliz em contar com o apoio da deputada Daniela, da deputada Amanda Gentil, do nosso governador Carlos Brandão. Para a gente isso não tem preço, vamos continuar trabalhando nesse aspecto para levar a alegria à população caxinhense. Saindo daqui, nós vamos recepcionar o nosso governador Carlos Brandão, que chegará aqui em Caxias, onde irá inaugurar diversas obras do governo do estado, mas obras também do governo municipal, como a escola lá do bairro Santa Terezinha, irá anunciar outras obras em parceria com o governo municipal. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a população seja beneficiada. Quando se une o poder público estadual, governador, prefeito, municipal, deputados, quem ganha a população. Nós vamos melhorar muito mais, com o apoio do governo do estado, a nossa saúde pública. Já estamos reformando o portal infantil, o carmozina e vamos reformar o hospital geral. Já compramos mais de 6 milhões de medicamentos. Hoje, todos os hospitais, todos os UBS, todos os portos de saúde têm medicação. Nós compramos agora também 20 consultórios odontológicos novos, que vamos instalar a partir da próxima semana em nossas UBS. O que acontece? Autorizei, através de uma emenda da deputada Amanda Gentil e da deputada Daniela, a compra de mais 5 ambulâncias novas, para votar nos hospitais, para votar nos UBS, na zona rural. Então, nós estamos encontrando um ponto de equilíbrio do município, que é a satisfação do nosso povo. Isso, para mim, enquanto eu estou afirmando, não tem preço. Então, é um momento de extrema felicidade, por que a gente une a população, mais de 5 mil pessoas conosco. Por que a gente une a vontade do povo, sendo valorizada, sendo retribuída, sendo assistida. Então, para a gente, isso é um sinal de que ele está no caminho correto. Nós precisamos, claro, sempre melhorar. Porque o nosso atendimento é que se ontem fizemos muito, hoje dá para fazer muito mais. E amanhã, mais ainda. Somando tudo isso, a satisfação é da nossa população. Juntos, com o apoio do deputado Amanda Gentil, que tem direcionado todo o trabalho para a nossa região, especificamente no município de Caxias, o deputado Daniela, e com o apoio e a chancela, o nosso governador Carlos Brandão, que vai ganhar você. Faz parte da população caxinhense, é você que acredita no nosso trabalho, é você, que ama esse município. Parabéns, uma excelente semana santa. Mas eu não poderia finalizar se não convidasse você, convidasse você, para que na segunda-feira, segunda-feira de Páscoa, nós pudéssemos fazer um momento de louvor, de adoração, um momento de um grande show, desse padre que é conhecido no mundo inteiro, no Brasil e no Nordeste. Padre Fábio de Mello. que estará conosco, fazendo um grande show, não para mim, mas para você. Esse show é você e eu tenho certeza que estaremos lá aliviados, muito felizes, em ver esse momento de oração. O show é seu e eu finalizo convidando você. Feliz semana santa e Deus abençoe.